Olá, professor e professor, meu nome é Tatiana Greff e nesse vídeo vou apresentar o recurso tarefa, que permite ao professor comunicar tarefas, recolher os trabalhos e fornecer notas e feedbacks. Por meio desse recurso, os estudantes podem escrever as respostas diretamente no editor de textos online e na sala de aula virtual. Também é possível que o estudante envie conteúdos digitais para o professor, como documentos de textos, planilhas, imagens, áudios ou vídeos. Ou seja, os exercícios e atividades propostas dentro da UFR virtual não limitam o docente a aplicar apenas questionários. Os trabalhos podem ser desenvolvidos em diferentes mídias e disponibilizados na plataforma para avaliação. Vamos pensar na seguinte situação. Você propõe uma atividade dentro da sala de aula virtual da sua disciplina. Cada um dos estudantes faz a atividade utilizando o editor de texto de que dispõe. Depois, envia o arquivo para o professor no mesmo espaço virtual da disciplina. Dessa forma, o professor recebe todos os arquivos em um só lugar e faz a avaliação dentro da plataforma. No exemplo que você vê agora, foi inserido o recurso tarefa no espaço mãos à obra, hora de praticar. Foi atribuído um título bem claro à tarefa e um enunciado objetivo, propondo a atividade a ser realizada pelos estudantes. Como vimos, a escolha do título e a elaboração de um enunciado com comandos bem específicos são essenciais no uso desse recurso como um meio para propor e receber tarefas. Vejamos agora como configurar uma tarefa dentro da sua sala de aula virtual. Para inserir uma tarefa, primeiramente é preciso ativar a edição. Depois, vá até o módulo que você quer configurar e clique em Adicionar uma atividade ou recurso. No pop-up que aparece na tela, selecione a opção Tarefa e clique em Adicionar. Na página que se abre, você irá inserir as informações sobre a tarefa. Conforme foi recomendado anteriormente, use um título bem claro e um enunciado com comandos bem objetivos. Lembramos que você pode utilizar a barra de ferramentas para inserir diferentes recursos multimídia ao enunciado. É importante destacar que o campo Arquivos Adicionados pode servir para que o professor acrescente informações extras para a execução da tarefa. Dentro das configurações a serem observadas, o item Disponibilidade apresenta as datas de entrega da tarefa. É sempre importante deixar um tempo de duração relativamente grande para que os estudantes possam se programar. Já em Tipos de Envio, é selecionada a forma como a tarefa será entregue. Pode ser por meio de um texto online ou por meio do envio de um arquivo. É possível deixar as duas opções habilitadas. Por último, você pode configurar o formato do feedback a ser oferecido após o recebimento e da avaliação da tarefa, que pode ser por meio de um comentário ou no envio de arquivos de retorno. Neste tutorial, você aprendeu como configurar o recurso Tarefa na sua sala de aula virtual. Não deixe de conferir próximos tutoriais, nos quais serão ensinadas as formas de avaliar as tarefas. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons, CC by NCSA.